Boa noite pessoal, tudo bem? Olá pessoal do Insta, pessoal do Face, hoje eu consegui entrar no Insta também. Sejam todos bem-vindos à nossa live, quem entrar vai dando um oi. Olá, Eleni, Atri, Anali, Paula, Darlene, Oi Kátia, tudo bom pessoal? Hoje a nossa live vai ser sobre, mais uma vez, a gente já conversou sobre isso, tem outras lives sobre isso, mas é sempre bom. Então, cada vez a gente para e pensa e consegue refletir sobre um aspecto novo, que é sobre consciência fonológica, as habilidades de consciência fonológica, como é que a gente pode, o que a gente espera que os nossos alunos façam em relação às habilidades de consciência fonológica e qual a relação que ela tem com a alfabetização e por que ela não é suficiente somente a gente desenvolver e ajudar os nossos alunos a se tornarem conscientes fonologicamente? Só isso não garante a alfabetização, né? Tem outros processos acontecendo e com relação. Então, sejam todos bem-vindos. Semana passada tivemos o nosso sorteio, na verdade ele foi sorteado segunda, né? O livro da Magda Soares, esse tivemos uma ganhadora, já entrei em contato com ela. E amanhã temos um novo sorteio. Então, no meio dessa loucura de eleições, dessas brigas de redes sociais, não esqueçam que vai ter um sorteio que vai acontecer durante o final de semana e segunda-feira eu faço um novo sorteio, ainda não vou contar. Segunda-feira eu dou o resultado, né? Amanhã a gente coloca os sorteios, coloca as regras do sorteio lá no Instagram, gente. Eu não consigo fazer no Face, tá? Eu consigo fazer lá no Insta. Então, por favor, vão até o meu Instagram, Clarissa Pereira Pedagoga. Sejam bem-vindos se alguém estiver aí pela primeira vez na live de hoje. Seja bem-vindo e escreva pra mim, que é a primeira vez que tá por aí, pra gente saber. A minha equipe também está por aí, dá um suporte pra gente e pede pra vocês compartilharem a live. Olha, eles já estão pedindo. Então, se vocês compartilham a live, gente, mais pessoas são avisadas que a live está acontecendo e a gente consegue fazer um momento bem legal. Eu tenho visto que as lives eu falo, às vezes eu não consigo responder a todos. E aí eu vejo, vocês já estão se respondendo, vocês já estão dando ideias, vocês já estão dando dicas uns pros outros sobre o conteúdo que a gente tá conversando. E isso é muito legal, tá? Quem tá assistindo depois, também seja muito bem-vindo. E vamos lá, vou tentar de novo fazer a live de 30, no máximo 40 minutos. Eu tinha que botar o celular pra despertar, porque eu tenho me passado, né? A professora gosta de falar, inclusive, em live. Olha, já temos um povo aí no Insta e no Face. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo a... Olha aí, tem gente pela primeira vez. Bem-vindas, Laudeci, bem-vinda. Patrícia, bem-vinda. Franciele, Ângel. Gente, tem uma galera que é nova. Que legal. A gente tá há mais de um ano fazendo lives e tem um povo fiel aí que tá toda quinta-feira. Então, quem já acompanha a live, escreve aí pra essas pessoas que vale a pena a gente toda quinta-feira. Às vezes tem quintas que não acontecem, mas normalmente toda quinta-feira a gente tá por aí pensando a educação, como eu falo, e aí a gente escolhe algum assunto. Esse assunto sobre consciência fonológica, eu coloquei nos meus stories do Instagram, numa enquete, no meu feed, perguntando sobre o que vocês queriam a live. Então, eu dei a sugestão de ou níveis de escrita ou consciência fonológica. E ganhou, não disparado, porque foi muito disputado, o assunto consciência fonológica. E aí, então, semana que vem nós falaremos sobre as hipóteses de escrita e possibilidades de intervenção, tanto coletivamente, pra crianças que estão em diferentes níveis aí, né? Psicogenéticos, que a gente avalia, diagnostica, enfim. Então, semana que vem nós vamos pensar sobre isso. Quinta-feira que vem, antes do feriado, estaremos aqui juntos novamente, tá? Então, eu espero por vocês. Claro que tem relação aos dois assuntos, gente, né? E eu já vou dar uma pista pra isso no final dessa live, deixando, então, fiquem por aí, porque eu vou deixar pra vocês, no final da live, uma relação entre consciência fonológica e níveis de escrita. Então, pra cada um daquelas hipóteses ali, o que a gente pode relacionar aqui, que atividade mais específica de consciência fonológica a gente pode trabalhar, tá bom? Então, todos muito bem-vindos, obrigada pelos corações que estão enviando aí, obrigada pelos compartilhamentos, olha só, já tô vendo que várias pessoas já estão enviando, já estão compartilhando, enviando a live pra outras pessoas, que bom. Tem gente que já tá perguntando, você fala sobre isso, você fala sobre aquilo? Eu convido vocês a irem até o meu canal do YouTube, porque lá tem mais de 200 vídeos. Então, quem chegou agora, eu já tenho vários assuntos que já foram abordados. Então, façam aí um Netflix produtivo e olhem os vídeos lá do canal Clarissa Pereira Pedagoga, tá? Que máximo! Quanta gente! Vamos lá! Vamos começar, então, gente, pensando o que que é... Nós não vamos começar pensando o que que é consciência fonológica. Nós vamos começar pensando sobre o que que é metacognição. Super importante, a gente tem falado bastante sobre metacognição, né? Pessoas que... Eu comecei a entender mais sobre metacognição quando eu comecei a atender crianças com dificuldades de aprendizagem nas suas casas, trabalhando como APQ, amiga pedagógica, supervisionada pela nossa querida Sônia Mugem, em Porto Alegre. Então, quando eu comecei a trabalhar mais especificamente com as crianças, comecei a entender melhor o conceito de metacognição. O que que seria, nas palavras de... De Golbert, que é um pesquisador que a Magda Soares traz nesse livro, Alfabetização, a questão dos métodos, e aí eu peguei o conceito desse autor dentro do livro da Magda. Olha só, ele dá duas... Nos ensina duas questões sobre metacognição. Que, em resumo, gente, eu vou ler pra vocês os conceitos, mas, em resumo, é a gente, metacognição, a habilidade da gente aprender como a gente aprende, né? E tornar isso consciente, olha... Tornar isso consciente no nosso processo de aprendizagem. Olha que importante! Só que quem que vai ajudar as crianças a aprenderem a aprender, a aprenderem como aprende, a aprenderem alguns conhecimentos que têm que se tornar explícitos pra elas? Nós, professores. E aí eu sempre falo da relação entre ensino e aprendizagem. É muito importante que a gente conheça as coisas que os nossos alunos têm que conhecer. Por exemplo, que a gente saiba muito bem sobre consciência fonológica pra poder esperar que os nossos alunos também saibam, né? Que a gente também tenha conhecimentos linguísticos, que a gente compreenda como eles aprendem pra gente poder ensinar. Então, é uma relação bem dupla, né? Que caminha junto do que é ensino e do que é aprendizagem. Eu tenho que saber o que que acontece, né? De neurocognição mesmo, o que que acontece de aprendizagem, como acontece essa aprendizagem, pra eu poder estabelecer os meus objetivos, as minhas metas de ensino, né? Por isso que nós temos metas diferentes pra uma criança que tá iniciando a escolarização na educação infantil e pra um aluno que tá saindo do ensino médio. Porque o seu processo de desenvolvimento é diferente. Então, a gente tem diferentes metas pra cada etapa aí do desenvolvimento. Então, metacognição seria conhecimento introspectivo, consciente que certos indivíduos possuem sobre seus próprios estados ou processos cognitivos. Ou, a habilidade desses indivíduos de intencionalmente monitorar e planejar seus próprios estados ou processos cognitivos com o propósito de atingir um determinado fim ou objetivo. Isso é metacognição. E eu falei sobre metacognição pra gente chegar em metalinguística. Consciência metalinguística. Capacidade metalinguística. Tá? Então, o que que seria a consciência metalinguística, gente? A capacidade de tornar, como objeto de reflexão, de pensar, de refletir sobre a língua. Tá? Então, assim, não tornar a língua apenas como um meio de comunicação. Então, é o converso. A criança inicia, uma criança ouvinte, uma criança com o seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento de fala, enfim, de linguagem normal, tá? Não gosto muito da palavra normal, mas vamos pensar assim. A gente não precisa tornar explícito pra ela que existem sílabas, que existem rimas, que existem diferentes formações que ocupam uma palavra pra ela falar, né? Ela, estando inserida em um meio cultural, isso vai acontecendo sem precisar de um ensino explícito a todo momento. O que é diferente da nossa escrita. Então, capacidade metalinguística, consciência metalinguística, tá super relacionado com a aprendizagem da linguagem escrita. Hoje a gente consegue pensar sobre isso, mas alguns autores, e tem revisões sistemáticas, enfim, de autores brasileiros falando sobre as habilidades metafonológicas, as habilidades metalinguísticas, que é muito recente. Em meados de 70, que a gente começou a tornar mais consciente da importância das habilidades metafonológicas, metalinguísticas pra aprendizagem da linguagem escrita. Então, olha como é recente isso e como é importante. Porque não é algo natural, é algo que a gente tem que tornar consciente pras crianças. E por que isso? Porque a gente tem uma premissa básica, que eu já falei muito nos nossos vídeos. Qual é a premissa básica, gente? A linguagem escrita representa a oralidade. O nosso sistema de escrita alfabético ortográfico português, o nosso idioma português, ele tem um princípio alfabético, na qual as unidades linguísticas, as nossas unidades linguísticas representam uma pauta sonora. Então, isso é o básico. As nossas unidades linguísticas não representam o significado. Então, o A não é uma casa, por exemplo. O A não é uma abelha. Não, o A nota algo, o A nota um som. Ele está representando uma pauta sonora. Essa é a nossa premissa básica, pensar sobre isso. E como é recente, porque na minha faculdade a gente pensou pouco sobre consciência fonológica, né? Eu entrei em 2006, já falávamos, mas não tanto, tanto essa importância que ela tem hoje no processo de alfabetização. Então, tem que entender esses processos metalinguísticos, como eles acontecem para a gente poder trabalhar isso com a criança. E a nossa premissa básica é que o nosso sistema de escrita alfabética português, ele representa uma pauta sonora. E por que eu já dei uma pista? Ele é um sistema alfabético ortográfico? Porque nem todas as relações são transparentes. E isso é importante da gente entender. Quando a gente passa para a escrita, porque a ortografia tem a ver com linguagem escrita, e consciência fonológica não precisa ser somente no âmbito da linguagem escrita, pode ser na linguagem oral, na ortografia vão ter relações opacas, que não são transparentes, que não são totalmente arregulares. Então, ele é um sistema alfabético ortográfico. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um artigo meu que já saiu sobre TDAH, mas que eu também falo ali sobre as etapas da escrita num sistema alfabético ortográfico. Depois eu posso colocar o link para vocês. Tá bom? Então, falamos sobre metacognição e falamos sobre metalinguística. Então, ela é uma capacidade essencial para a linguagem escrita. Por que, gente? Por que que aprender sobre a linguagem e tornar isso consciente é importante para a alfabetização? Porque a gente está prestando atenção não somente na mensagem que está sendo transmitida, não somente no significado, mas também no significante, nas unidades linguísticas que compõem aquilo. Então, por exemplo, se eu quero falar com as crianças, casa, né? Depois ali, quando eu falar de consciência da palavra, eu já daria esse exemplo, mas vamos adiantar. Casa, elas têm que entender que quando eu escrevo casa é uma palavra e palavra é uma unidade linguística. Casa, quando está escrito casa, não é a casa. E como é difícil para as crianças, aí a gente tem o conceito de realismo nominal, né? Mas é difícil também para eles entenderem, terem essa consciência da palavra que faz parte também das habilidades metafonológicas, né? E a Magda traz uma situação muito interessante aqui no livro dela, a Magda Soares, que ela diz que os pesquisadores têm mostrado que as crianças começam a se dar conta realmente de que existem palavras quando elas começam a escrever ou ler e veem que tem os espaços, espaço entre uma palavra e outra. E isso faz com que elas consigam identificar e entenderem melhor o conceito de palavra. Olha como uma coisa se encadeia aí na outra e como tudo é relacionado e é super importante no processo de alfabetização. Ui, já comecei falando um monte. Falamos então sobre metacognição, falamos sobre habilidades metalinguísticas e... Já falei, né? Em síntese, então vamos lá. Em síntese. Consciência metalinguística, reflexão, análise, controle intencional de atividades linguísticas que, no uso cotidiano da língua, se realizam de forma automática e sem consciência dos processos nelas envolvidos. Eu não preciso saber que o A representa um som, o B, o C, enfim, para eu poder me comunicar com vocês. Isso acontece depois, né? Depois no processo de alfabetização para eu poder ler e escrever. Então, ler e escrever e aprender a ler e escrever exige muita habilidade metacognitiva e muita habilidade metalinguística, né? E é importante a gente falar que a consciência metalinguística ela não relaciona somente processos linguísticos, só o que tem a ver com a língua, as unidades aí linguísticas, mas também processos cognitivos, tá? Então, metacognição, metalinguístico, cognitivos. Também tem processos que nos ajudam a tornar isso consciente. Processamento fonológico, memória fonológica, né? Não vou entrar fundo nisso aqui até porque eu não preparei um estudo bem aprofundado sobre essas funções cognitivas, mas elas são também super importantes. Então, é uma relação, aquilo que eu comecei falando entre ensino e aprendizagem e tornar isso consciente no meu processo de aprendizagem. E aí, pessoal? Boa noite! Tem muita gente me dando boa noite. Muito legal! Ai, 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 ai! Muito bem! Obrigada aí pelos boa noite. Boa noite a todos! E vamos... Até aí, tudo bem? Conseguiram? Tá, tá... Tô sendo clara? Me digam aí se eu tô sendo clara. Aí, gente, a consciência metalinguística quer fazer essa relação aí Com a pauta sonora e tornar, todos esses conhecimentos linguísticos conscientes, envolve muitas dimensões, tá? E eu vou ler pra vocês quais. Consciência pragmática, consciência metatextual, consciência sintática, consciência morfológica, consciência semântica, consciência fonológica. Tem divergências, assim, de nomes entre os autores que trabalham com esses conceitos, tá? Mas eu peguei os conceitos aqui que a Magda desenvolve no livro dela. Ela faz, inclusive, uma tabela com o que os autores falam e as relações que eles estabelecem. Podemos fazer uma live depois pra falar sobre essas outras que estão envolvidas. Mas a que mais se relaciona com a alfabetização é a consciência fonológica e é a ela que nós vamos nos dedicar aqui hoje, nesta noite. Então, ela é a que mais está relacionada ao processo de alfabetização. Aprender aí as propriedades do nosso sistema de escrita alfabética. Premissa básica, além da pauta sonora, nas palavras de Magda Soares. Para aprender a ler e escrever, é necessário que o aluno, o aprendiz, tome consciência das relações entre os sons da fala e a sua representação gráfica. Já tinha dito ali, né? Então, assim, tem que entender que o que está escrito tem relação com o que é dito. Tem relação entre oralidade e escrita. O que é desenvolver a consciência fonológica, gente? Por que desenvolver a consciência fonológica? Duas coisas, tá? Primeiro, levar a criança a voltar a atenção para o extrato fônico da fala, dissociando-se do seu conteúdo semântico. Foi o que eu disse para vocês. No momento que eu faço uma relação de unidade, de reflexão sobre o que tem dentro da palavra casa, que tem fonemas, que tem sílabas, que ela pode rimar com asa, eu estou me desapegando do significado de casa para compreender as relações que se estabelecem entre a língua e compreender também fazendo relação com a sua escrita. E eu vou entendendo que isso se relaciona, eu vou segmentando essas unidades, eu vou adicionando, eu vou substituindo, tá? E aí, ao longo da live, eu vou dando ideias para vocês de atividades, vocês sabem que sempre funciona assim, né? Eu trago conhecimento mais teórico, mas também trago a prática. Então, ao longo da live, eu vou dando dicas e atividades para a gente trabalhar a consciência fonológica. Então, primeiro, dissociar do conteúdo semântico. Básico, para poder ter metacognição, metalinguagem e administrar ali tudo que está dentro de casa para eu conseguir, em algum momento, ler e escrever casa. Olha que importante. Torná-la sensível às possibilidades de segmentar a fala, de modo que tenha condições de compreender o princípio alfabético. Escrita que noto as representações da fala. Então, torná-la sensível para manipular essas unidades linguísticas. Importante eu falar... Esqueci, eu sempre começo falando. Consciência fonológica, como vocês estão vendo aqui, né? São habilidades, habilidades metacognitivas, né? De consciência metalinguística que envolvem a consciência fonológica. Em nenhum momento eu falei em método fônico. Em nenhum momento eu falei em método silábico. Ou em nenhum momento eu falei em pressupostos construtivistas, né? Às vezes a gente tem mania de falar só o método fônico, enfim. Não é o método. A gente está falando em habilidades. E a forma com que eu trabalho isso pode, sim, estar dentro da minha metodologia. Mas não significa que eu, estudando a habilidade de consciência fonológica e trabalhando com ciência fonológica, que eu sou uma professora que trabalha com o método tal, tá? Então, e às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou trazendo todas essas dimensões para vocês entenderem que consciência metafonológica não se resume à consciência fonêmica, a gente ficar segmentando fonemas. Olha todas essas outras relações. E quando eu começo a trabalhar a consciência fonológica e desenvolver essa consciência, Clarissa, das unidades sonoras com os meus alunos, desde a educação infantil, tem vários estudos mostrando que crianças que foram bem estimuladas, motivadas, né? Bem motivadas, bem estimuladas, sim, estimuladas, motivação, vem de dentro. Na educação infantil, já com trabalhos orais, com brincadeiras, que é o que a gente faz, com parlendas, com cantigas de roda, enfim, desenvolvem mais facilmente aí o processo de leitura e escrita. Então, é super importante na educação infantil, sim, a gente já começar a trabalhar com consciência fonológica. Às vezes a gente fica com a mania de já começar com 2, 3 anos a fazerem as crianças escreverem, a tentar com que elas decodifiquem de todas as maneiras, e aí não tem todo esse trabalho que nem precisa do apoio escrito sobre consciência fonológica. Olha que importante. E lá, no primeiro ano, claro, segundo ano, a gente também vai tornando isso consciente. Gente, dentro das relações aí metalinguísticas, metafonológicas, tem a questão da consciência da palavra. E aí, então, que eu já expliquei pra vocês ali quando eu falei de casa, de distanciar o significado pra gente poder pensar e entender, né? E superar o realismo nominal, né? O que é o realismo nominal? Às vezes, isso acontece não só na escrita, mas também oralmente, a gente compreender que, por exemplo, eu apresento o desenho pras crianças, aí eu apresento a joaninha e apresento o elefante, e aí apresento as letras. E aí, se lá nas palavras tiver uma com menos letras, eu vou escolher aquela pra joaninha, né? Porque joaninha é algo pequeno, então a palavra é a joaninha, quanto menos letras, mais se representa. Então, consciência da palavra vai ajudar nisso. Então, por que a gente tem que estudar, né? E aprender consciência fonológica? Aí a gente vai ter mais três níveis específicos que podem acontecer hierarquicamente. Essa pergunta chega bastante. O que eu trabalho primeiro? Consciência silábica, rimas e aliterações ou consciência fonêmica, Clarissa? Bom, a Magda nos diz que, e eu escrevi aqui porque sempre vem essa pergunta, Há, de certa forma, uma hierarquia no desenvolvimento da consciência fonológica que segue em paralelo a hierarquia da estrutura de palavra. Embora os diferentes níveis de consciência fonológica se fundamentem, todos eles, numa sensibilidade genérica à estrutura sonora da língua, a criança revela consciência de rimas e aliterações antes de alcançar a consciência das sílabas e revela a consciência de sílabas antes de alcançar a consciência de fonemas. Só que aqui, gente, a gente tem que cuidar um pouquinho com o conceito de que rimas a gente está falando e depois a gente vai falar sobre isso. Só que, vejam bem aqui na frase, elas se relacionam, só que a habilidade mais complexa dessas três, principalmente na relação com a alfabetização, é o fonema. Porque é muito mais difícil segmentar fonemas, né? A gente não fala segmentando fonemas, né? Eu não falo o meu nome, eu não converso com você segmentando fonemas. Por isso que, muitas vezes, quando a gente para para entender o som da letra, o som que aquela letra faz, a gente já associa com a sílaba, né? A gente já faz uma associação com a sílaba. E muitas pesquisas, o Arthur Gomes de Moraes tem mostrado isso, ele faz muitas pesquisas de controle, pega uma turma que trabalhou assim, pega uma turma que trabalhou assado, ele tem mostrado que crianças que ficam trabalhando, segmentando fonemas o ano inteiro, chega no final, ele faz uma avaliação de consciência fonológica e ele, a criança, isso não garante um bom desenvolvimento da consciência fonológica. Então, temos que ter bastante cuidado, tá? E aí, eu trouxe para vocês, gente, vamos pensar, são três níveis, consciência silábica, dentro da consciência fonológica, a gente tem três níveis aí que a gente tem que trabalhar. Consciência silábica, consciência de rimas e aliterações e consciência fonêmica. Então, vamos colocar a mão na massa, entender um pouquinho o que é cada coisa e aí pensar em atividades práticas que a gente pode fazer, tanto no nível oral, quanto no nível escrito, associado ao nível escrito, tá? Pode ser só oralmente, lá na educação infantil, com quatro anos, brincar com isso, brincar com o jogo de palavras, de rimas, enfim, e depois associar essas relações, fazer essas relações também na grafia, né? Também no escrito e também na leitura. Então, eu acho importante só trazer uma questão aqui, eu escrevo muito mais coisas, mas eu já sei que eu estou me alongando, né? Mas olha só, a Magda traz aqui no livro dela, e tem outros livros, tá, gente? Tem outros artigos sobre consciência fonológica. Sobre rimas que são consonantes e rimas que são assonantes. Olha que interessante, e eu vou dizer por que eu escolhi trazer isso pra vocês. Porque às vezes a gente faz uma relação de que rima, né? A gente fala pras crianças de que rima é a partezinha igual das que tem as mesmas letras, e às vezes não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar os conceitos de rimas com as crianças, né? Então, tem dois conceitos, o elemento intrasilabo, que se soma um ataque lá dentro da sílaba, na constituição da sílaba, ou a semelhança entre os sons finais das palavras, a rima entre as palavras, mais comumente a partir da vogal ou dos ditongos. E aí, o que que são as rimas consonantes? São aquelas que, sim, terminam da mesma forma. Por exemplo, viola e cartola, violeiro e leiteiro, café, boné, vaca, Ih, eu escrevi errado aqui, gente, esse exemplo, vaca e fava, não existe, o que que eu botei aqui? Tá, esse aqui não, não conseguem. Boneca e caneca, combate e debate. Sim, o eca do caneca e o eca do boneca rimam e a gente escreve E, C, A. Só que vão ter rimas, as assonantes, que olha só, coincidência na vogal, sim, mas diversidade na consoante. Por exemplo, cachimbo e domingo. Cachimbo a gente escreve com M, domingo a gente escreve com N. Então, olha, eu tô trazendo isso pra gente se dar conta que a gente não pode dizer pras crianças que é o que a gente escreve igual. Não pode. Uva e coruja. Uva e coruja. Né? Também. Não é da forma como a gente escreve igual. Então, e qual a importância das rimas? Também, gente, a mesma importância que a gente tava dizendo antes. No momento que eu segmento e penso nos pedacinhos que são sonoros, que são iguais, que são parecidos, eu vou me dando conta que palavras têm relações. Que coisas que eu falo em uma palavra, tem em outra. E aí, se eu faço essa associação pra escrita, eu vou me dando mais conta ainda de que eu tenho um repertório restrito, de que a rima não é propriedade, que algumas letras não são propriedades de algumas palavras apenas, ou de algumas sílabas apenas, mas que se repetem. Olha que importante a gente ir criando coisas que nos parecem óbvias, mas que a gente precisa construir no processo da alfabetização. E a consciência silábica? Não falei da consciência nas rimas. E aí, depois eu vou dar as atividades, todas juntinhas, só pra gente acabar essa partezinha mais teórica. Consciência silábica, já comecei escrevendo aqui, by Clarissa Pereira, não é método silábico, nem mesmo construir sílabas canônicas de vogais mais consoantes. Por exemplo, de consoante mais vogal, né? Ba, be, bi, bo, bu. Pegar as vogais lá e fazer ba, be, bi, bo, bu. E fazer fa, fa, fi, fa, fu. Isso não é consciência silábica. Consciência silábica, lembram sobre metacognição, lembram sobre habilidades metalinguísticas. É tornar consciente, tornar consciente o conhecimento da nossa pauta sonora e que aquelas sílabas representam uma sonoridade, tá? Não é eu fazer um treino mecânico de decorar sílabas pra poder juntá-las e formar palavras, tá? Ó, a Elisabeth diz, Costumo dizer aos alunos que rimas são palavras que combinam. Gostei. Verdade, se combinam mesmo. Boa, boa ideia de conceito. O que mais, gente? A Nádia perguntou assim, método das boquinhas, ó, as perguntas. Método das boquinhas é indicado pra trabalhar com consciência fonológica? Sim, gente, o método das boquinhas, eu não fiz o curso, eu não sou multiplicadora das boquinhas, então sempre quando eu falo, eu falo do que eu leio, do que eu aprendo, enfim. O método das boquinhas desenvolve a consciência fonarticulatória, tá? É mais uma estratégia pra trabalhar a consciência fonológica, mas ele tá na dimensão das habilidades metafonológicas, tá? A gente já... Ah, não, no CAP tem uma aula sobre consciência fonarticulatória, pra quem não sabe, o CAP é o curso de alfabetização na prática, o meu curso fechado de alfabetização, que não tem vagas neste momento, as vagas não estão abertas. Temos alunas do CAP aí, né? E, então, a consciência... O método das boquinhas, sim, pode ajudar muito, sim, nas questões de consciência fonológica, mas lembrando que a nossa metodologia tem que ser toda contemplada por diferentes facetas aí, eu sou dessa questão, que exploram, porque que comecei dizendo? que só a consciência fonológica não é suficiente pra garantir o processo de alfabetização. Tem outras questões acontecendo junto, por exemplo, como o conhecimento das letras, que são super importantes, como o nome das letras, que eu também considero super importantes pra uma questão de identidade, uma questão de soletrar o meu nome, né? Soletrar as coisas, enfim, procurar fazer essa relação. Vamos lá! Consciência silábica, então, é uma sensibilidade e talvez uma das mais fáceis pras crianças, né? Começa mesmo antes da escrita formal, a criança vai se dando conta, assim, que tem algumas coisinhas que se repetem, enfim, sem entender, sem tornar isso explícito, tá? É um conhecimento implícito. Não esquecendo, gente, que, ah, fazendo uma relação com a psicogênese da língua escrita, a sílaba, né? A Emília Ferreira e Ana Taborowski colocam que quando uma criança começa a representar uma letra pra cada sílaba, ou algum símbolo pra cada sílaba, ela se deu conta da fonetização da escrita. Ela se deu conta que as sílabas notam, que as sílabas, que as palavras, as sílabas, as letras, as sílabas naquele momento, né? Elas estão representando alguma coisa, elas estão representando uma pauta sonora. Então, olha que importante, né? E por que será que é mais fácil, pessoal, as sílabas? Porque é muito marcado, marcado o jeito que a gente fala. E aí, nosso desafio depois vai ser o marcado, distanciar o C do A e entender que tem um fonema ali dentro. Tá? Olha, meus alunos aí. Alguém perguntou, vai abrir novas vagas pro curso do CAP. Bom, vou dar um recado aqui, então. Em comemoração ao Dia dos Professores, como eu recebi milhares, milhares não, centenas de e-mails e temos mais de 400 pessoas na nossa lista de espera pro CAP, porque acabaram as vagas, acabaram o tempo de inscrição e essas pessoas não entraram, a gente tem uma fila de espera, então, pro CAP. Em comemoração ao Dia dos Professores, vai rolar uma nova semana da alfabetização. A Semana da Alfabetização é um evento 100% online, 100% gratuito e é nesta semana que vocês têm a oportunidade de aí garantir uma vaga no CAP. Então, fiquem ligados, inscrevam-se na Semana da Alfabetização, assim que receberem aí um e-mail meu, então, entrem pra lista VIP, enfim, ou entrem pra lista de espera do CAP pra serem avisados da Semana da Alfabetização, que vai acontecer dos dias 28 de outubro até 4 de novembro. Então, quem ainda não participou da Semana da Alfabetização está convidadíssimo pra participar, seguir todos os vídeos, receber todos os materiais que eu dou de forma gratuita e aí lá no último vídeo eu vou abrir as inscrições pro CAP pela última vez Semana da Alfabetização esse ano, tá? Então, fiquem ligados. Presente aí de Dia dos Professores, já que muita gente pediu. Eu não ia abrir mais uma esse ano, mas vamos lá, porque tá show o nosso grupo do Face, a gente tem um grupo fechado, então eu quero que mais pessoas consigam participar. Falamos da consciência silábica. Como é que eu trabalho a consciência silábica, gente? Uma... Em duas dimensões, né? Uma dimensão somente dos desenhos que a gente pode trabalhar com crianças mais novas que não estão lendo e escrevendo é uma ideia que eu aprendi com o Jaime Zordes que tem uma metodologia e as letras falam. Então, pra vocês verem. Falei de vários autores aqui. E é as fichas. Então, gente, eu já mandei esse material, quem já recebeu esse meu material aí tem um link, um vídeo no YouTube com esse material. A gente faz uma ficha com três colunas, tá? Três colunas. E aí coloca, sei lá, foto da Carolina, esse eu dei um exemplo até num curso que eu dei. Coloquei a Carolina Dickman, coloquei boneca e coloquei peteca. Não, botei uma do meio. Abacate, vamos pensar. Abacate, boneca e Carolina. Então, no início, meio e no final. E aí coloca os quadradinhos dentro de cada coluna pra criança pintar onde é que tá o cá quando ela fala. ela pinta ali. Onde é que tá o pedacinho do cá quando você fala? Vamos pintar? Dá só pra pintar. Marcar, gente, marcar as sílabas com os dedos. Aqui, ó, lá no... A Magda Soares nos ensina em alguns vídeos. As crianças fazerem aqui pra poder manter. Hoje, uma aluna do CAP mostrou lá pra gente no grupo uma outra atividade usando adesivos, bolinhas pras crianças marcarem. Por quê? Porque daí elas conseguem manter. Quando a gente faz só pulando ou só batendo palma, quando eu termino abacate, eu já nem lembrei quantas vezes eu bati palma. Então, o concreto, usar lápis de couro, usar os dedinhos, usar desenhinho pra representar as sílabas ajuda bastante, tá? Não esquecendo que existem várias combinações de sílabas no nosso português. A gente tem a consoante vogal de bala, temos. Temos consoante, consoante vogal, prato. Temos consoante vogal, vogal, pai. Temos consoante vogal, consoante, porta. Temos uma vogal, amar. Temos vogal e consoante, esquilo, tá? VCC, vogal, consoante, consoante, ins. CC, VCC. Eu vou ter que ir de presbítero, enfim, foi o que eu lembrei na hora pra dar... Essa aqui é a décima propriedade do livro do Artur Gomes de Moraes, Sistema de Escrita Alfabética. Nós trabalhamos bastante lá no CAP as 10 propriedades. Então, ele diz que pra criança estar alfabetizada com qualidade, ele tem que saber que existem diferentes formações silábicas e como é que ele pode fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vocês estão dando várias ideias aí de tampinha de garrafa, de várias coisas. gente, obrigada pelas... Ó, gostaram, estão felizes com a Semana da Alfabetização. Que bom! E a consciência fonêmica polêmica, vamos falar sobre ela. Ai, gente, tem gente que briga e se é pra começar pelos fonemas, se não é, se é pra segmentar, se não é, enfim. Eu sempre digo que o importante é que todo mundo se alfabetize e que as crianças são diferentes e que as turmas são diferentes. Pra algumas a gente vai ter que fazer com mais intensidade, pra outras não, tá? Isso não significa que eu vou retomar na minha sala de aula textos que ficam lá com um fonema só. Ivo viu a uva. Lá, lá, lê, leu. Lá, lá, leu o livro lá na não sei o quê. A não ser que eu esteja trabalhando... Ah, esqueci das aliterações. A não ser que eu esteja trabalhando com as aliterações. Lá na Consciência de Rimas a gente tem as aliterações também, né, gente? Que é repetição ou de sílabas iniciais ou de fonemas iniciais. Rato, eu, a roupa do rei de Roma, né? Um clássico aí de aliteração. Consciência fonêmica, gente, é nada mais é do que a gente se dar conta dos fonemas da nossa língua, né? Que é a última unidade, a mais complexa. Então, é pegar clarissa e segmentar em fonemas. Só segmentar em fonemas? Eu tô falando de segmentação. Não. Substituir, adicionar, transpor. Todas essas habilidades fazem parte da Consciência fonêmica. Eu tenho que saber que em pato, gato, rato e cachorro tem um que ali no final. Quando eu dou essa habilidade de fazer uma mola, cola, bola e eu dou esse final, essa terminação igual e o início diferente, eu vou me dando conta que tem sons diferentes aí. Cola, bola, mola. Vamos pensar bola, cola, mola. E olha aqui minha boca. Por isso que é legal, é importante também a consciência fonorticulatória. Então, outro processo. A Sônia fala, eu trouxe aqui o livro da Sônia porque eu vou dar vários exemplos de Sônia Mugen. Vários exemplos. Esse livro tá esgotado, tá, gente? Não, só se vocês conseguirem ir na estante virtual. Se chama A Escrito Ortográfico na Escola e na Clínica da doutora Sônia Mugen, que é fono e psicopedagoga e mestre em Educação. E aí ela traz várias atividades, inclusive pra gente trabalhar as questões que surgem com a consciência fonológica nas questões de conversor fonema grafema, de trocar, então, por exemplo, FV, depois de trocar na escrita. E aí eu vou trazer essas atividades pra vocês, tá? Assim que a gente entrar nisso. Então, a consciência fonêmica é isso, a gente suprimir, a gente acrescentar, a gente se dar conta que daí é o mais complexo e é quando a nossa criança tá alfabética ou silábica alfabética ou tá pulando, tá silábica com valor sonoro e tá se dando conta que as letras não são uma sílaba só, que as letras, cada uma, representam um som. E olha só por que que é importante a alfabetização pra desenvolver a consciência fonêmica. Pela questão, gente, da relação com as letras, tá? E aí a Magda fala de consciência fonêmica, grafo fonêmica, fonografêmica. Fazer sempre a relação com aquilo que tá escrito no processo de alfabetização. Por quê? Por que que as letras ajudam a desenvolver a consciência fonêmica? E aí eu trouxe as palavras dela. Letras parecem... De um autor que tá dentro do livro dela. Letras parecem funcionar como mediação, porque podem facilitar a discriminação de fonemas. As letras podem levar a criança a prestar atenção no som das palavras faladas. E um símbolo visual diferente pra cada fonema pode ancorar os fonemas perceptualmente. Então, olha que demais essa explicação, né? Eu tenho que isolar, é super difícil. Então, olha que importante ter um apoio visual das letras nesse momento. Conhecer as letras, conhecer o nome das letras é super importante, tá? Vamos lá, gente. Atividades pra exploração, então, de consciência fonológica. Vou dar mais algumas dicas aí. Onde compro os livros que você indicou? Nas livrarias, gente. Eu não tenho parceria, assim, com nenhuma livraria. Esse aqui tá esgotado. Eu já... Eu queria mais uma edição dele. E esse aqui, eu fiz um sorteio, até dele semana passada, tem na cultura, na Saraiva, tá esgotado, mas na cultura eu vi que tem, tá? Alfabetização, a questão dos métodos da professora Magda Soares. Esse livro é maravilhoso. Faz uma revisão de vários processos que são importantes na faceta linguística aí da alfabetização. Vamos trazer umas atividades, vamos lá, diferentes. Maria Ângela Estampa, o livro Aprendizagem e Desenvolvimento das Habilidades Auditivas, Entendendo e Praticando na Sala de Aula. Quem mandou essas atividades pra mim foi uma aluna do POP, meu outro curso, Programa Ortografia na Prática. Por enquanto, o POP não vai abrir, tá? A gente vai abrir mais uma turma do CAP, que eu vi que alguém perguntou aí. Então, olha só. Dizer palavras que comecem com determinado som, de acordo com conceitos dados pelo educador. Olhem que legal. Hoje eu trouxe umas atividades, geralmente eu trago dali, ainda vou trazer as da Sônia, mas olha só. Bá! As crianças gostam de chupar. Bá! Aí eles têm que dizer. O que que é? O macaco come muito. Banana. Mamãe usa nos lábios. Batom. Parte do corpo. Barriga. Tá? Então, olha que bacana essa brincadeira. Dá pra fazer com vários. Outro. Outro significado. B. O mesmo que gritar. Berro. Filhote do touro e da vaca. O mesmo que bonito. Vamos escrevendo aí. Tomar líquidos. Vamos escrevendo. Não vou dizer pra vocês como é que começa, mas aí a gente dá a sequência. Meio de transporte. Agora com o bi, tá? Meio de transporte de duas rodas. De onde sai água na cozinha? Parte do corpo das aves. Ai, eu não quero falar. Brinquedo de meninas. Agora no bô. Brinquedo de meninas. Aqui tá seguindo o babi e babu, tá gente? Mas não precisa. Brinquedo de meninas. Lugar onde ficam os dentes. Serve para botoar. Ah, vocês estão conseguindo. Muito bem. Vamos ver outra. Tá, isso aqui é as pegadinhas. Agora mais um. Completar série de palavras ditas pelo educador obedecendo a sílaba inicial já combinada. Então, olha só. A gente dá uma sequência de palavras que não são tudo oral. Vocês estão vendo que a gente não está fazendo escrito? Então, isso dá para fazer na educação infantil. Touro, leão, pato. E aí, sempre vocês vão ter que dizer uma palavra que comece com gá e não pode repetir. Então, vamos lá. Touro, leão, pato e gato. Mesa, cadeira, armário e gaveta. No campo semântico. Tronco, raiz, folha e galho. Menina, homem, velho e... Não sei. Menina, homem, velho e... Com gá. Me ajudem, gente. Menina, homem, velho... Esqueci. O que poderia ser aqui? Nesse campo semântico. Garoto. Ah! Óbvio que eu não sei. A gente nunca fala isso, né? Garoto. É porque eu falo guri. Pegadinha. Como é que se fala os negócios do Faustão? Falha nossa no video show. Eu não me vejo garoto porque eu nunca falo garoto. Ou garota. Nunca, nunca, nunca. Eu falo guri. Vamos lá. Ai, gente, que engraçado. Enfim, aí continua. Leão, gato, com cá. Leão, gato, elefante, cachorro. Régua, lápis, borracha, caneta. Olha que bacana essa atividade. Vamos ver outra. Aí tem várias ideias. Ah, olha só. As rimas agora. Um formoso passarinho dorme agora no seu... Vou mexer o meu mingau com essa colher de... Para lavar a minha mão, vou usar água e sabão. No céu uma coisa flutua. Que será é a... Lua, deve ser, né? Eu não me preparei. Eu devia ter feito os exercícios antes de trazer pra... Coloquei o meu pião... Coloquei o meu pião na palma da minha... Bom, aí aqui a gente pode fazer oral. Mas aí a gente pode fazer escrito. E aí a gente pode fazer com imagens. E aí eles têm que escolher dentre essas, né? Vamos ali colocar. Eu queimei a minha mão na panela do fogão. Coloquei o meu pião na palma da minha mão. E aí eu coloco tudo misturado essas imagens. Eles vão ter que completar. Vão ter que descobrir qual aí que se relaciona. Tá? Vocês estão gostando, né? Estão respondendo. Aí assim, agora a gente muda o campo semântico, mas eles têm que pensar uma palavra. Então assim, vamos dizer palavrinhas que terminam como pavão. Uma coisa onde se faz a comida é o fogão. Uma comida preta e gostosa é o feijão. Brinquedo de papel que solta na festa junina é o balão, que a gente também não solta em Porto Alegre. Nome de uma fruta é o melão. Tá? Depois tem como inho, viola e canteiro. Deixa eu ver outra. Ah, tá. Apontar o fonema, agora vamos lá para as fonemas. Apontar o fonema que aparece o maior número de vezes nas frases lidas pelo educador. Então a gente lê e eles têm que dizer qual fonema, qual som apareceu mais vezes. O rato roeu a roupa de rosa. Eles vão ter que dizer qual fonema apareceu mais vezes. Bebeto bateu com a bola no barco. Thelma tirou o totó do telhado. Qual que apareceu mais vezes? Uma outra ideia que eu acho mais difícil é a gente tem que aprender bem antes de mandar. mas é escrever as letras à medida que são ditadas pelo educador. Aí a gente vai pegar as que são mais fáceis, as que são mais fricativas, enfim, mas a gente pode fazer o som. Do... E eles têm que escrever qual é a letra que a gente fez. Do... Eles têm que escrever qual é a letra que a gente fez. Do... E eles têm que escrever qual é a letra que a gente fez. e aí escrever ditado fonético. Está escrito aqui. Não sempre, gente. Cuidado para a gente não ficar fazendo... Porque a gente não fala assim e não precisa escrever assim. Eu não preciso ficar pensando sempre no fonema. O meu fonema tem uma relação muito silábica, né? Por isso que a gente tem que fazer as crianças se desprenderem. Tá? Muito bem. Deixa eu ver mais uma. Ah, complete procurando uma palavra que comece com a sílaba destacada. Mariana pede o... De bolo. Aí tem o pra. Nós vamos ter que fazer relação semântica também, né? Mariana pede o prato de bolo. Ahn... E outras, enfim. Todos querem... Começa com flauta. Ela tocava flauta. Eles têm que variar as sílabas e as palavras. Tá? Essas são as ideias da estampa. Não tenho esse livro. Tenho só esse recorte aqui para trazer para vocês. E aí eu disse que eu ia fazer duas coisas. Primeiro, fazer uma relação entre hipóteses e a consciência fonológica. Então, o que eu posso fazer com uma criança hipótese silábica sem valor sonoro de consciência fonológica? Eu posso. Isso segundo morais, tá? Separar e contar as sílabas orais das palavras, mas também comparar palavras quanto ao tamanho. Então, eu separo, eu conto, eu comparo quantas tem uma, quantas tem outra. Eu posso jogar a batalha, lembra a batalha das palavras, enfim, das sílabas e aí quem tem mais fica com a cartinha, quem tem menos não ganha, enfim. Hipótese silábica com valor sonoro, silábica alfabética ou alfabética, identificar e produzir palavras que começam com a mesma sílaba ou que rimam. E hipótese alfabética, identificar palavras que começam com o mesmo fonema, mesmo que não saibam pronunciá-lo isoladamente. Não precisa, hoje eu tenho 30 anos, tá, Clarissa Pereira e eu não sei fazer todos os sons, os fonemas, eu estou aprendendo cada vez mais porque eu trabalho com alfabitação, porque eu trabalho com esse projeto digital, porque eu gosto, enfim. Mas, lembra que eu falei pra vocês que não é, não é, totalmente necessário que a gente, e não é iniciando por isso, olha todo o trabalho que eu disse pra vocês com as crianças, o mais complexo, o mais difícil é a consciência fonêmica e às vezes a gente quer começar a alfabetização isolando fonemas. Cuidado, leiam as pesquisas do Arthur Gomes de Moraes, tá? Por que que é legal, gente, propor atividades de intervenção que sejam com cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, tá, que são de comum pras crianças? Porque elas já conseguem, elas já têm compreensão daquilo, né, elas já trabalham tanto, elas já têm a ideia ali do significado, do significado semântico, elas vão conseguir fazer a relação metalinguística que a gente tinha falado antes, elas vão conseguir soltar, tirar o significado e analisar linguisticamente aquelas palavras, enfim, a estrutura dela, a estrutura dentro dela, tá? Onde pesquisar sobre fonemas? Tem um, eu gosto daquele, daquele vídeo, eu sempre mostro ele, do, do Cefac, que é, as letras têm nome, as letras têm sons, e é muito fácil de aprender, depois eu coloco o link aí pra você, essas são as letras que você aprendeu, tá? Forca pra, pra consciência fonêmica é mara, maravilhosa. agora eu vou mostrar as atividades da Sônia e tem uma que trabalha umas três habilidades, olha que legal, na maneira escrita. Vamos lá. Ah, tá, fala. O que que é o pop, gente? O pop é o programa ortografia na prática, tem o cap, tem o pop, eu gosto assim, cap, pop, tudo na prática, porque vocês sabem que aqui comigo é aquela coisa assim, Ah, eu saí da faculdade e aí parece que eu aprendi tudo que era pra eu não fazer e eu não sei o que fazer e eu desenvolvo meus cursos a partir dessas perguntas, o que que eu faço ao final agora? Né? Então, a partir de pressupostos teóricos, como é que eu posso planejar boas atividades, trazer exemplos, modelos de planejamentos eficientes. O pop, ele, a gente estuda os tipos de erros da nossa língua portuguesa e atividades pertinentes pra gente trabalhar na sala de aula e pra gente avaliar a ortografia na sala de aula. Então, ele é mais recomendado pra um pós-alfabetização, apesar de que toda professora tem que estar atenta aos tipos de erros da nossa língua. Eu tenho muitos vídeos sobre ortografia no meu canal, porque foi sobre isso a minha dissertação, tá? E o CAP é o curso de alfabetização na prática com seis módulos e um módulo extra sobre dificuldades de aprendizagem que a gente discute o sistema de escrita alfabética, o consenso fonológico, o processo de leitura, o processo de produção de texto, enfim, tudo que está envolvido aí que é importante pra alfabetização. E na semana da alfabetização a gente tem uma palhinha gratuita aí do CAP, tá? Então, vamos pensar aqui nesse livro que eu tinha dito pra vocês. Mais atividades. Querem mais atividades? Letrar. Atividades de consciência silábica. Contar, segmentar, omitir e acrescentar. Quantas sílabas tem a palavra mesa e formiga? Qual é a palavra maior? Com esse tipo de atividade pode trabalhar também a relação significante e significada. Eu já falei. Que palavra fica se eu tirar o SÁ de sapato? E se eu tirar o TÔ? Que palavra fica? Que palavra vai ficar se eu colocar o GÁ antes de linha? E se eu colocar o KÁ depois de boné? Acrescentar sílabas. A brincadeira antiga da língua do P, que eu quase nunca consegui brincar, mas é, tem que botar o P antes da sílaba, né? Então, PEGAPETO. Que palavra eu falei? PEGAPETO. Olha a língua do P. Falei? GATO. Ah, tá. Já vou terminar. Atividades envolvendo rima, identificação, produção, julgamento. Então, recitar, poesias, procurar palavras que rimem com o próprio nome, colega, parente, procurar palavras que rimem com outras palavras selecionadas, o bingo das rimas, e etc. Uma atividade agora de fonemas, que eu acho bem legal. A gente pegar um trava-línguas. Então, olha só. O rato, o eu, a roupa do rei de Roma. Vamos trocar o fonema inicial por outro? Vamos ver como é que vai ficar? O mesmo jeito? Vamos trocar por P. O pato, o eu, a polpa do pei de poma. O nonato, o eu, a noupa do neidinoma. Pseudo palavras. As crianças adoram brincar, né, gente? Isso é do Trava Trovas, o livro, ó. Atividade sugerida por Cissa, que não sou eu, em Trava Trovas. O rato, o pato, o gato e o nonato. Depois, outra coisa. que palavra eu estou falando? S, o, s, o, f, a, s, o, f, a. Que palavra eu falei? Olha que difícil a segmentação, mas às vezes a gente pode brincar assim. Sofá. Mas não está aparecendo aqui. Palavra dentro de palavra. Isso mesmo, vocês estão dando ideias. gente, eu vou encerrar o Instagram, porque ele acaba, ainda não me deu o aviso que ia encerrar. Ó, faltam 28 segundos. Eu vou encerrar o Instagram pra live ficar salva, e voltem pra cá, tem 67 pessoas aí, tá? Face dá um tempinho. Voltem, eu começo de novo. Deu, voltei. Aqui o Insta só faz live de uma hora. Voltei, espero que as pessoas voltem. Tá, agora eu quero mostrar pra vocês o nível associado à escrita. Deixa eu esperar ali um pouquinho o pessoal do Insta. A música, o sapo não lava o pé, e vai fazendo a troca das sílabas. Bem legal também. Nossa, vocês estão dando várias dicas. Olha aí, Instagram voltando por aí, que bom. Então, eu vou dar uma última atividade, tá? Pra gente encerrar, porque olha, a live deu mais de uma hora, eu não sei, eu tô muito falante, gente. Vocês viram se a live é boa, o curso também é. Vou fazer meu merchan aqui, que eu quase não faço merchan de mim, só vocês fazem. Olha só, uma atividade que eu acho bem legal, tá? Programa de escrita de uma palavra, é do Sanches aqui, e a Sônia mostra nesse livro. Primeira coisa, escuta a palavra oral. Então, a gente fala pra criança, estrela, estrela, escutou, estrela. Agora, a gente vai dividir essa palavra que a profe falou pra vocês. Vamos dividir? estrela. Muito bem. Quantas vezes a gente dividiu estrela? Quantas vezes a gente dividiu? Três. Aquilo ela chama de golpes. Agora, então, vocês vão desenhar aí no caderno de vocês, na folha, enfim, que a gente tá fazendo, o número de vezes que a gente dividiu estrelas, tá? Eles fazem, então, ó, eles fazem três quadradinhos. Olha a sequência, eu vou repetir, tá? Porque tem gente chegando no isso. Eles fazem a sequência. Agora, conta o número de sons de cada sílaba. Conta o número de sons de cada sílaba. Então, vamos, vamos olhar a palavra estrela que a gente disse, que a profe colocou aqui e que vocês colocaram aí nos quadradinhos e vamos ver quantos sons tem em cada um desses três pedaços. Em es, es, quantos sons tem? Dois. Em tre, 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 três. Em lá, dois, dois sons. Agora, então, a gente vai dividir cada quadrado segundo o número de sons. Então, olha ali. Cada quadrado de acordo com o número de sons. Só que o primeiro aqui está errado. Ah, não, está certo, está embaixo. Ó, o quadradinho em cima dos três que eles tinham feito, agora divide cada quadrado em número de sons que vocês viram que tem. então, es tem dois, tre tem três, lá tem dois. Muito bem, dividimos os quadrados. Agora, vamos articular esses estrela. Estrela. Ah, então, agora, nesses quadradinhos que a gente tem aqui, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, a gente vai escrever a palavra. Estrela. olha que legal essa atividade. Vou tirar uma foto, gente, vou botar nos comentários e vou botar nos stories do Instagram, tá? Dessa atividade aqui. É o livro da Sonia Mugen. É o livro da Sonia Mugen. Tá? Essa atividade eu acho bem, bem, bem legal e dá certo. Cuidem com a escolha das palavras. Estrela. É bem fácil de identificar o som e cuidem também para onde andam os alunos de vocês, né? No início de primeiro ano a gente ainda não vai conseguir fazer isso. Então tem que ter, tem que ter consciência disso. Tá, eu disse que eu ia falar um pouquinho do FUV, última coisa que eu vou falar e a gente vai terminar. Tem uma crônica do F que daí a gente repete um monte o fonema. Então olha só. Um homem entra no restaurante para almoçar, o garçom se aproxima. O que o senhor deseja? Favor fazer frango frito. Com o quê? Feijão, farinha e fritas. E para beber, Fanta. Aceita pão? Faça patias finas, por favor. E para sobremesa, figos frescos. Após o almoço. O café estava bom? Fraco e frio. Como o senhor gosta? Forte, fervendo. Como é o seu nome? Fernando Fagundes Ferreira Filho. O que o senhor faz? Fonoaudiólogo, farmacêutico, Ferreira. Se o senhor disser mais seis palavras com F, não precisa pagar a conta. Foi formidável. Fazendo fiado, eu fico freguês. Ah, Clarice, a repetição de fonema sem sentido. Tem sentido. A gente pode criar, tentar criar textos com as crianças com sentido. o que mais? O que mais? Outra dica de FV, que eu coloquei um vídeo lá no... Porque aqui tem... Ó, vou mostrar pra vocês. O som que vibra e o som mais... Aqui, ó. Vaca, faca, vaca. É um traço mínimo de sonoridade. Outra atividade legal, por exemplo, fazer o faca, o vaca e outras que as crianças estão trocando FV, é pedir pra eles montarem, tá? Então, a Camila, minha amiga, que tá trabalhando comigo agora aqui no nosso projeto, algum dia aí ela vai fazer uma live, ela mandou um vídeo que ela fez com o aluno dela essa semana. Então, a criança pega as letras móveis e faz o faca e o vaca. E aí a gente não lê. Aí ela lê. O que que tá escrito no primeiro, aqui de cima? Faca. O que que tá escrito no outro? Vaca. Vamos ver se ela vai se dando conta. O que que é o de cima? Olha a pergunta que a gente vai fazer. o que que é o de cima que tu tá lendo? O que que é? O que que é não? O que que tu faz? O que que faz esse de cima? A corta, é a faca. O que que faz o de baixo? Daí o menino responde da leite, acho que ele respondeu isso, que é a vaca. Então, o que que faz pra gente fazer a diferença aí das duas? Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu me puxei, falei demais. Não esqueçam da semana da alfabetização. se inscrevam. Quem já participou e quiser de novo, porque eu recebi alguns e-mails, eu quero as atividades do Guilherme Augusto Aroubo de Fernandes. E aí eu não mando, eu só mando quando tá com o contexto dos vídeos da semana da alfabetização. Então, não deixem de participar. Eu espero vocês. E na semana da alfabetização, terão, pra quem já fez a semana da alfabetização, terão lives todos os dias, como da outra vez, respondendo alguma pergunta que vai tá lá nos comentários. Tá legal? Ficamos então por aqui. Muito obrigada. Preparem-se pra live de semana que vem, que vai ser sobre as hipóteses de escrita. Já tem, se vocês estão muito ansiosos, já tem cinco vídeos no meu canal falando sobre cada um dos níveis. Falei demais. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Fomos mais de 200 pessoas durante uma hora, mais ainda, porque eu acho que tinha 160 aqui no Face e 80 no Instagram. Então, hoje a gente tinha várias pessoas. Eu fico muito feliz por a gente estar aqui pensando em meio a um turbilhão que é importante, né? A gente é importante, sim, as políticas são importantes, mas a gente tirar um tempinho pra pensar na educação que é uma questão política também. Então, obrigada pela companhia de vocês e beijos. Muito obrigada. escrevam aí nos comentários se estava legal, se não estava e eu vou deixar as fotos. Prometo a foto aqui da questão do nome aí pra vocês. Boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês todas e não esqueçam amanhã no Instagram. De manhã, eu estou soltando uma nova, um novo sorteio, um novo sorteio, tá? Beijos. Tchau. Tchau.